E quando tu via lá o script, tu não falava assim Porra, esse diretor não quer nada comigo nunca? Nunca vou pegar essa vida? Tipo assim, era chocante, tá ligado? Porque a primeira cena que eu já fui gravar já era logo a cena dela amassando as flores não entendi, foi nada, mano eu chegava assim no aniversário dela e ela já amassava as flores que eu cheguei de presente, assim primeira cena, pra começar na paulada e... só que é suave, tipo, não sei como de pequeno eu já tinha meio que uma noção mas ela ficava triste, mano, ela chorava eu falava, pô, eu ia só o personagem, ele dava o braço e eu, tudo bem, né, mano? Ela é a etapa do script Mano, ela é um pouco mais velha, então ela deveria ter uns 10, tinha uns 8, 7 Pode querer, porra, bem novo, né? Tu chegou a se apaixonar por ela no bagulho assim? Mano, você acredita que não? Você acredita que não? Juro pra você, porque a gente trabalhou junto outra vez a gente fez uma novela lá da SBT também, só que eu fiz figuração e ela já tava fazendo um personagem, então tipo, a gente já se conhecia aí a gente fez os testes junto e já foi pra gravar carrossel, tá ligado? Então é uma cota aí Pode crer, papai Mas é tipo assim Nenhum momento a ficção veio um pouco pra realidade, né? E porque também era mais novinho, né? Tipo, nem tinha, nem pensava nos vanduos Mas que não te afetava, tu não se sentia mal, tipo Não Pior que não, mano Tipo, depois que eu fiquei mais velho Porque eu falei, caraca, mano E essas cenas eram pesadas Eu esperando assim Com uma florzinha E chovendo Todas me liguindo Todas me liguindo Todo tadinho, mano E depois eu ficava assistindo Eu falava, caraca, é pesado isso E eu só gravava, mano Pode crer Pode crer